Olá, me chamo Flávia Manderini e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai dar continuidade para os outros vídeos do Dr. Rosa que a gente estava fazendo, que é o meu jornalês. Hoje eu vou falar sobre bloqueio hormonal. Existe vida pós-bloqueio hormonal? Isso, gente, acreditem, se quiser, mas existe. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, quando descobriu que eu tive um tumor que está lá no primeiro vídeo, esse tumor, ele era positivo para o estrogênio e a progesterona, negativo para o HER2. Então, significa o quê? Que ele tem esses receptores positivos de hormônios. Então, no meu corpo, eu não posso ter esses hormônios por um tempo. E como eu não estava na menopausa, por conta da minha idade, então, o que a gente teve? Qual foi o procedimento? Qual foi o tratamento? Durante, agora, alguns anos, a gente ainda não sei ainda se vão ser 5 ou se vão ser 10 anos, não sei como é que vai funcionar isso daí, mas a longo prazo, eu tive que fazer um bloqueio hormonal. Então, eu tinha duas opções. Ou eu usava os Oladex, que é o inibidor do eixo de hormônio mesmo, que vai fazer o quê? O meu ovário não produz hormônios. Ou eu não tirava os ovários. Como foram as duas cirurgias grandes e tudo, eu não estava... Eu não quero mexer nisso agora. Não quis operar a tirar os ovários do ano passado e nem no retrasado. Então, há dois anos eu estou no bloqueio hormonal. Então, como é que funciona isso? Primeiro, a gente inibe com uma injeção, você usa na barriga. Então, inibe o ovário de produzir o estrogênio e a progesterona. Só tem estrogênio e progesterona pelo ovário? Não. A gente tem uma outra glândulazinha que chama adrenal. E a gente tem um tecido gorduroso que faz a conversão de alguns hormônios em o estradiol. Então, além disso, a gente tem que usar um outro remédio. Que no meu caso eu estou usando o hexamestano, mas existem outros tipos de medicamento. E ele vai fazer o quê? Ele vai... Não vai deixar esse hormônio se converter em nenhuma parte do estradiol. Por que que tem muita mulher que usa o tamoxifeno? Aí o tamoxifeno, a gente entra... É outra classificação, é outra indicação. E aí, seria para mulheres que já estão na menopausa mesmo. No meu caso, eu estou usando o hexamestano. Ele vai inibir de um hormônio virar estradiol. Então, um bloqueio, bloqueio o ovário. E o outro que inibe todo esse hormônio a nível de corpo. E o que que acontece, né? Imagina que é uma super menopausa. Primeiro, assim, que na quimio, a própria quimioterapia, ela regride o tamanho do ovário. Só que já tem mulheres que mesmo depois da quimio, ela não consegue engravidar. Esse ovário, ele para de funcionar. Ela entra numa menopausa. No meu caso, não foi assim. Terminei a quimioterapia. Acho que não deu um mês e já estava menstruando. Então, é um ovário muito resistente. Por isso que teve que bloquear logo. E para não ter hormônio circulante, não correr o risco de virar alguma coisa. E o que que a gente sente com isso? Então, já logo no começo desse bloqueio, a primeira coisa que a gente sente é o calor. Meu Deus. O calorão que ele vem. E aí, tipo, a gente fala. Agora eu entendo. Todas as mulheres de menopausa que já passaram comigo. E realmente, gente, é muito ruim. É muito desconfortável. O que é mais desconfortável que eu vejo, não é a parte em si só do calor. É porque ele vem. E ele vem junto com irritação. Uma, uma... Um corpo ruim, sabe? Uma... É um corpo estranho. Parece que você fica meio grogue, assim. E aí, depois ele passa esse calor. E aí, vem um pouco do frio. O frio, eu não tenho sempre, vem todas as vezes. Mas ele vem um pouco mais desse frio. E aí, o corpo vai voltando. E falou, pro eixo, sabe? Mas é um sentimento ruim, é uma inquietude. Acho que é essa palavra. É uma inquietação. Então, ele me dá essa inquietação. Então, ainda tenho, né? E vou ter, por um tempo. Mas ela melhorou um pouco da intensidade que tava no começo. Mesmo porque eu uso vários outros suplementos que não mexem o hormônio. Que vão ajudar esses sintomas. Ah, o sintoma hoje, que me incomoda hoje, com dois anos e pouquinho de bloqueio hormonal. É a fadiga. Então, eu sinto muito muita fadiga ainda. Melhorei muito, porque no começo eu não conseguia nem fazer exercício físico. E hoje eu treino praticamente quase todos os dias. Então, mas a fadiga, ela é maior, sabe? Então, tipo, tudo que você fazia... Então, eu falo assim, que a gente renasce no outro corpo. Então, o que você era antes, você era antes, esquece. Você é outro corpo. E você tem outras limitações. E tem outros limites. Você vai ter que aprender a conviver com eles. E esquecer um pouco como você era. Então, a fadiga é uma coisa que incomoda. Eu não vou falar que não. Então, às vezes, por exemplo, fico com as crianças, cuido deles da noite. A noite é ruim. Aí, acorda de manhã, vai treinar. Atendo o dia inteiro. Chega a noite, eu tô muito mais cansada do que eu estaria. E aí, às vezes, eu tenho que dar um tempo. Que é aquilo que a gente conversou no vídeo anterior. Dá um tempo, deixar o seu corpo, ele se restabelecer. Porque senão, vai pipinar de novo. Então, tem que ter muito esse bom senso aí. E entender que, ok, eu vou ficar fedigada mesmo. E tá tudo certo. Então, eu vou fazer as coisas no meu limite. No meu limite hoje, não no limite que eu tinha antes. O terceiro fator que eu acho que incomoda demais é a cognição. Eu acho que a cognição, né, já diminui um pouco na quimioterapia. Dá uma diferença. Meu rosicinheiro é muito rápido. Eu sinto muita diferença nisso. Então, às vezes, a gente fala, não é, não sei o que. Então, ele demora pra processar. E a própria falta de estrogênio a nível cerebral, ele vai dar uma deficiência de cognição mesmo. Então, isso daí é o grande problema, né, de mulheres com menopausa mais precoce. De ter essa deficiência, essa falta dessa neuroproteção a longo prazo. Então, se eu falo hoje, o que me preocupa mais é a parte cognitiva a longo prazo. Então, existem algumas outras coisas que a gente pode estar fazendo, estar usando, mas não é nada um consenso. Nossa, use esse suplemento, essa medicação que você não vai ter uma neurodegeneração mais pra frente. Não existe. Mas, existem algumas coisas que ajudam nessa cognição a dar uma melhorada. A queda de libido, tá? Então, não adianta falar porque você tá sem hormônio. Então, uma outra coisa também, quando eu fui fazendo um hormonal, ouvi de alguns médicos, de pessoas, falaram assim, Falaram, não crie muito expectativa. Porque você vai virar uma planta. Você vai virar um vegetal, você não vai conseguir fazer as coisas, você não vai trabalhar do jeito que você trabalha, você não vai conseguir dar palestra, você não vai conseguir dar aula, você não vai conseguir fazer um monte de coisa. Toque dentro de mim. Eu falei, eu vou. Eu não vou ficar roubando, mas não vou de jeito nenhum. Eu vou atrás, vou estudar, vou fazer o máximo. E foi aí que eu estimulei mais ainda essa parte de palestra, mais essa parte de vídeo, de conhecimento. Porque eu acho que quando você ensina, você aprende o dobro. Isso aí eu tenho dentro de mim. E como eu fiquei com um pouco mais dessa deficiência de aprendizagem, eu me esforcei. Então, é muito mais esforço pra mim, pra falar uma coisa com uma lógica mais rápida, do que antes. Antes eu não nem notava isso. Então, hoje eu sinto isso. Então, eu acho assim, você tem que ir buscando estratégias ou instrumentos, por exemplo, que estão muito esquecidas. Então, eu vou anotando, sabe? Alguma coisa que me, tipo, que me ampare ali pra ficar tudo bem. E a questão da libido, então, vão cair toda essa parte hormonal. Eu acho que vai muito do casal, sabe? Teu marido, ele tem que entender que você é uma outra pessoa. Você tem uma outra lubrificação. Não é igual era, mudou tudo. Tem outro peito, tem outro tudo. É outra vida. É outro cabelo, porque eu nasci um novo. Então, quando ele ganhou outra pessoa, outra mulher, e nesse outro arranjo, vocês se rearranjarem de novo. Então, eu acho que isso daí ajuda muito. Hoje a gente tem um laser vaginal, que ajuda muito pra ela a partir de lubrificação vaginal. É. E porque não tem muita coisa. A gente não pode usar. O que melhora? O hormônio, né, gente? Mas tá, não posso usar o hormônio. Então, o que que tem? Então, tem algumas coisas. Tem um ácido hidrônico vaginal, que também não teria problema. O laser, eu acho que é uma opção. Mas, da questão da libido, em si, do desejo, é um esforço diário, até você conseguir voltar àquela sua rotina normal. Tá? E daí também, eu acho que vale a pena começar a pensar por esse lado. E ter um marido parceiro, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Outro ponto que eu vejo muito, a infecção urinária de repetição. Por quê? Principalmente por conta desse ressecamento vaginal. Então, vai ter uma relação, ele vai machucar, mas, então, a chance de você desenvolver mais infecções, ou tanto de dias, enfim, ela é maior. Outro ponto que eu acho que também incomoda muito mesmo, é a insônia. Enquanto a gente tá com bloqueio hormonal, o sono, ele fica muito mais leve. A própria menopausa já dá isso. Então, pessoa normal, não teve câncer, não teve bloqueio, não teve nada. Menopausou, primeira coisa que incomoda é o sono leve. Do que o hormônio todo mesmo, o sono fica muito mais leve. Não tem jeito. Então, pra isso, depois eu vou até falar no outro vídeo. Tem algumas coisas, inclusive a melatonina, que é uma opção interessante que a gente tá usando. Outro sintoma que eu notei muito com o bloqueio hormonal é a queda de cabelo. O cabelo, depois do que nasceu, acho que junta tudo, né? Mas o bloqueio, ele deixa esse cabelo, o cabelo mais didoso. Então, o cabelo, ele fica muito mais fininho, e depois com a mão, ele acaba caindo. Então, acho que com os nutrientes que a gente consegue usar, com a modulação do intestino, com tudo isso, a gente consegue uma melhora de absorção desses nutrientes, e diminui um pouco essa queda. Mas ela existe. E a outra parte que preocupa muito, mas isso daí o seu oncologista vai estar acompanhando com você, é a perda óssea, que é um dos fatores que mais tem indicação da reposição hormonal na menopausa, porque acelera essa perda óssea e o risco de uma osteoporose é muito maior. Então, se você não tá usando suplementação de cálcio, a vitamina D não tá certinha, se você não tá usando nada, nenhuma, nenhuma outra medicação específica, pra diminuir isso e nem tá acompanhando esse osso, como é que tá, vale a pena você conversar com o seu ovo. E o pior de todos, gente, é o peso. Meu Deus do céu. Ai, cai metabolismo, eu não posso, cai metabolismo, cai. Cai mesmo. Sobre de hormônio, de diminuição de estrogênio, engorda, engorda-se, tá? Ai, vai, não engorda, tá? E engorda a barriga, a pança aqui, ó. Ela aumenta, que é uma maravilha. E aí, assim, é a alimentação mais rigorosa, exercício mais firme. E a alimentação também, eu vou tá falando num outro vídeo sobre a alimentação mais certa, pra quem já teve ou pra quem nunca teve, pra poder ajudar um pouco mais. Mas a alimentação certinha e o exercício, você consegue fazer um controle melhor. Mas vai falar que, se ele tem o mesmo metabolismo, não tem de jeito nenhum de nada. Então, eu acho que existe vida pós-boquim hormonal, sim. Uma vida com mudança, uma vida maravilhosa. Porque eu acho que é isso que Deus tem pra gente. Basta a gente focar no lado bom. No próximo vídeo, eu vou tá falando dos estudos agora de 2019, muito interessantes pra vocês. Beijo, dúvidas, coloquem aqui, compartilhem e tudo mais. Até o próximo vídeo. Tchau.